E aí gente, beleza? Aqui é o ArthurCM10 gravando mais um vídeo de gameplay pra vocês e dessa vez trazendo mais um vídeo de Mega Man 8 BDM. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouquinho mais sobre a nova atualização do Mega Man 8 BDM, a versão 3B. Isso aí pessoal, lançou uma nova versão aí, corrigindo alguns bugs, mudando alguns detalhezinhos, mas refazendo 5 novos mapas eu acho, 5 ou 6. E eu vou estar mostrando todos eles aqui em alguns vídeos pro canal. Bom, a primeira mudança que eu quero mostrar é isso aqui que vocês estão vendo aqui, o caminhão do auto que aparece na intro stage do Mega Man 7 de Super Nintendo, né? Gostei dessa aplicação, ficou bem normal, sabe? Fizeram até meio que um espacinho aqui como se fosse estacionamento, ok? É, peraí, deixa eu ir na sala do auto aqui. Aqui na sala do auto vocês podem ver que agora ele tá usando um capacete de match e isso pode ocorrer aleatoriamente. Eu não tenho certeza se isso já tinha na outra versão, mas eu só fui perceber isso agora, né? Desculpa se já tinha. Botaram algumas faixas aqui nessas portas aqui que não davam pra entrar. Por exemplo, essa aqui eu posso passar. Agora essa aqui não. Aí eles botaram uma faixa pra você poder identificar, tipo... Bom, essa aqui não tem uma faixa. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ok. Eu acho que foi só isso que mudou aqui no laboratório. Ah! Botaram essa gaiola aqui também, que eu acho que é uma referência ao beat. Passarinho do Mega Man. E eu perdi meu save. Eu não sei se eu tenho como recuperar o save da minha versão anterior, né? Eu vou ver se dá. Pra... Porque eu não quero perder meu save. Mas vamos lá mostrar o primeiro mapa que mudou. O mapa do Gemini, mano. Bom, eu vou aproveitar, né? Que esse vídeo eu tô mostrando mais coisas. E... Eu vou mostrar outros modos de jogo. Por exemplo, aqui no mapa do Gemini, vou mostrar o time deathmatch. Que é basicamente a mesma coisa. Só que... É... É a mesma coisa que deathmatch, só que em times, né? Obviamente. E eu vou tá selecionando os bots aqui. E quando eu terminar eu volto. Beleza, começamos o jogo. E... Aqui como vocês podem ver, tem dois times. O time azul que é o time... É... Light. E o time vermelho que é o time Wily. Eu estou no time Wily. Vocês podem ver ali no canto a minha barrinha de vida tá vermelha. E single W. E eu tenho que lutar contra os... Carinhas do time... Light. Que são esses azuis aqui. Vocês podem ver aí. Bem simples. É exatamente igual ao deathmatch. Só que em times, né? Só que eu tô jogando com bots. Eu vou ver se eu acho uma partida online pros próximos mapas que eu fizer. Se eu achar eu vou tá gravando aí pra ficar mais legal, né? Jogar com players é mais divertido que jogar com bots. E vocês podem ver aí que o mapa antes era bem pequeno, bem pequeno mesmo. Só tinha uma partezinha pequena de caverna. Uma parte debaixo d'água. Vou tá dando uma rodada aqui pra vocês poderem ver aqui a parte em cima da água. Eles manteram essa partezinha aqui do mapa em que você tem a vista ali pros pinguins. E... Manteram essa passagem aqui também. Com esses... Essas bolinhas de vidro aqui e tal. Droga todos contra mim. Fudeu, 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 fudeu. Aqui eles modificaram um pouco também. Dando uma passagem de água aqui e aqui pra dentro da caverna de novo. E aqui debaixo d'água tem um espaço grande... Muito grande agora. Com o Earth Coil no meio e a Mato Spare. Ficou legal, sabe? O mapa não era tão ruim, mas... Deu uma melhorada bem legal aí. Eu não sei se eu... Eu coloquei... Essa partida pra ter limite de frags. Então se tiver demorando muito... Eu vou cortar e eu explico o que é. Nada demais aqui. Só mostrar um mini play. Not top man, not top man, not top man. Vai Earth Coil! Boom! Super Earth Coil. Melhor item que você pode usar em batalha. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Deixa eu dar uma recarregada aqui nos meus... Espinizarmos. Pegar um W Tank. Freeze Cracker. Já tenho... Opa! Que carai, não dá pra subir aqui? Não dá assim né. Ah, dá pra subir ali. Eu já percebi nessa partida que os... Os carinhas do team... Wilde davam spawnando ali. No centro da parte que tem água... E os do time Light estão spawnando só aqui nessa parte. não sei se é algum bug ou se é só porque de cima de fmatch mesmo a primeira morte mas não sei né tem um botes, botes espertas, botes espertas eu sei que os mapas melhoraram muito em relação a como era antes tipo do spinman, do burstman e do waveman aqueles mapas eram insuportáveis pra lutar, literalmente não dava pra lutar naqueles mapas depois eu vou mostrar, se bem que eu já vou mostrar os mapas refeitos né talvez eu mostre os mapas anteriores pra vocês verem que inferno que era bom mas eu acho que a partida não tem limite, eu esqueci de botar o limite e vamos para o próximo mapa beleza galera, agora estamos jogando no mapa do shadowman, outro mapa novo e que inovaram no modo duel, que é outro modo que eu ainda não tinha mostrado, eu tô mostrando esse vídeo aqui basicamente no modo duel, duelo você e um outro player, ou bot né, no meu caso é bot e tem um frag limit, você pode botar limite de tempo também e quando esse limite terminar, termina o duelo aí vai pro próximo player ou pro próximo bot pra duelar em lc basicamente só isso eu vou tá mostrando aqui como é que é basicamente o modo duelo depois eu vou tá dando uma rodada no mapa pra vocês verem mais ou menos como é que é os mapas, pelo que eu percebi, eles foram um pouquinho aumentados tipo o do geminiman, o do shadowman, que é esse aqui e o do topman, eles basicamente não mudaram muito assim, claro que mudaram, mas ficaram sabe, com o estilo anterior parecendo mesmo o mapa de antes só que parece que deu uma aumentada assim no mapa ficou melhor os mapas sim, eu concordo mas os que realmente precisavam de mudar eram do waveman, do springman e do burstman literalmente não dava pra lutar naqueles mapas é um saco esse modo duelo até que é um pouquinho fácil porque não tem outros players pra te atrapalhar igual no deathmatch né só você contra um então o game foi o melhor ganho quase sempre ah saco garni saco garni é muito da pela vou mostrar pra vocês o que é essa arma aqui que parece um pula pula só que tem uma espada no lugar da mola e dá muito dano isso aqui é muito forte que não tá pela mesma meus killer wins basicamente foi isso o modo duelo agora eu vou tá dando uma rodada aí no mapa pra vocês verem como é que é basicamente aqui no centro nós temos essa área principal aqui com um water balloon ali no meio uma party ball ali um negócio ali em cima pra pegar a bom ou a arma do bomberman temos alguns teleportes aqui uma área em volta do mapa e basicamente só isso pessoal vamos lá a vida continua já o agora agora eu vou eu vou ver eu vou Olha só quem chegou! Bubble Leach! Ah, Bubble Leach! Esse médico meu Bubble Leach! Deve ser... Opa! 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 Ah, não consigo parar de cantar essa música. Talvez eu corte ou acelere essa última partida. Não sei se vai ficar muito grande ou não. Mas ok. Vamos continuar aqui. Opa! Já ativei ainda. Ó, eu não tô com vida cheia, hein? Não, vai. Que mal, Dice. Vou morrer. o o o no chão o pessoal mais esse foi é o primeiro vídeo das atualização aqui Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo No meu canal Se você gostou, continua acompanhando aí Os outros dois, eu acho Vídeos dessa atualização aqui E até o próximo vídeo, galera Fui!